Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Eu me chamo Leandro Eu gostaria aqui de dar meu depoimento sobre Glicomax Eu tenho um diabetes já faz um ano Que eu descobri, venho tomando medicação E uns 3 meses eu conheci Glicomax, fiz uma compra pra experimentar Já tô aqui no meu segundo pote Já foi um mês, tem mais de dois ainda aí pra me usar E eu queria falar dos benefícios Na primeira, segunda semana eu não senti nada Mas na terceira semana eu já consegui diminuir alguns medicamentos que eu tava tomando Não precisei mais, obviamente acompanhando e não com o meu médico E por isso que eu tô recomendando, acho que vale a pena Ele é 100% natural, não tem contraindicação nenhuma E ele é composto de 14 farinhas, isso que me chamou mais atenção São várias farinhas, farinhas de feijão, de berinjela, de maracujá Vários minerais, então assim, é um composto muito interessante Que eu não tinha visto ainda no mercado Por isso que eu resolvi testar, né? Já tava tomando tanta medicação, resolvi testar alguma coisa natural Para mim tem valido muito a pena Já tô controlando bastante Consegui controlar bastante já em relação ao que tava antes E isso obviamente você sabe que ajuda muito Tanto na medicação como na saúde também Meu metabolismo acelerando Conseguindo diminuir a minha glicose Então, vale a pena Se você tem diabetes, diabetes tipo 1, tipo 2 ou pré-diabetes Acho que vale a pena você experimentar Glicomax Eu tô usando, uso, recomendo Vale a pena experimentar aí Qualquer dúvida é só acessar o site Glicomax.com.br E faz o teste aí, tá? Vale a pena Se você tem problema com diabetes Vale a pena experimentar, tá ok? Glicomax aí Glicomax, obrigado Boa tarde a todos Tchau, tchau Tchau